Futebol, tem uma legislação própria, os jogos são regidos pelas regras oficiais da CBF, exceto o que está disposto ao longo do regulamento. Ao longo do regulamento está disposto com as coisas que não são regra oficial. Se não é competição amadora, a gente botou isso a posto. A posto é uma figura de linguagem, onde, entre vírgulas, fica alguma coisa aqui. Não é normal, mas está aqui, mas vai valer isso. Os jogos serão regidos pelas regras oficiais sem vigor. Mas tem vírgula, exceto o que está disposto ao longo do regulamento. Menos essas coisas, por exemplo, pelas leis do futebol oficiais, substitui quantos jogadores hoje no Brasil? Três, não é? Mas a gente botou cinco. Então, competição amadora, entendeu? Então, o que a gente coloca, os atendos que a gente coloca fora da regra, passa a ser regulamentado, tem força de lei, entendeu? Tempo de jogo, tem que o regulamentado de um jogo é quanto? Quarenta e cinco minutos. Rodada dupla, porque a gente não tem refletor, diminui para dois tempos de quarenta minutos. Se fosse rodada tripla, se vocês concordassem em fazer rodada tripla, teriam três jogos de setenta minutos, dois tempos de treinta e cinco minutos. E para mim, para o futebol amador e que era o grande é suficiente. Nós, preparados fisicamente, trabalhamos, nós jogadores de trabalho, não apenas jogaram, são atletas, são pessoas, não são atletas. Entendeu? Jogar setenta minutos é suficiente. Já jogou, já está satisfeito, já rendeu o suficiente, fez o resultado suficiente. Eu só vou ter aqui alguém que eu, para não polemizar, eu direi. É evitar as polêmicas. A gente já tem vinte times, já definindo, ou seja, a gente já tem quatro chaves e cinco. A gente tem que as equipes jogam quatro vezes, já está bom. Quatro vezes. Quatro vezes. Eu pedi a vocês, do nosso grupo, eu coloquei para vocês, já começou a competição? Pronto, aí vocês já colocam no regulamento. Essas equipes que estão participando de outras competições, por causa do Vitória, pedem no regulamento para jogar nessa Copa aos sábados, que pode dirigir. E vai fazer isso. É feito. Entendeu? Eu estou precisando demais. Estou precisando de identificar cinco times que possam jogar aqui no sábado, para formar uma chave. Entendeu? Eu também. Eu pergunto o que eu estou a fazer. 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 O pessoal trabalha muito. O Major do Sábado. O Major do Sábado. Ele é no... Louro, senhor. Luz até Sábado. Não, não. Aí sim, aí. Escurial. Sábado 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 Mais três Joga por sábado Sábado Vitor Sábado Lourdes Sábado Sábado Lourdes 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 Glória Lourdes Mas você vai saber, não é mulher mais doida. Porque é bom, é bom as pessoas definirem. Então, é isso que vai ser feito. E o que o senhor quer dizer é que o senhor tem que fazer um jogo aqui de manhã. E o senhor quer dizer, não quer. Mas tem que fazer um jogo aqui de manhã, o que o senhor quer dizer é que o senhor quer dizer, é um jogo aqui de manhã, de manhã. E aí a gente fazia o segundo jogo no sábado. O bom era fazer um jogo aqui de manhã. É que nem de jogador que o senhor queriam. É bom também evitar Dois de gararudo, a mesma chave É bom evitar, dois de gracador, a mesma chave É bom evitar Lagoa do Mato é palestrante Quatrocentos é bom demais O outro sorteio aqui Vocês vêem que é mais confortável A chimarra telefonou A palestrina A palestrina é confirmada Vem que não sabe Vem que não sabe Aí eu confirmo Outra presença aí De alguém Quando eu venho a gente dizer que vai ligar A palestrina Esse grupo aqui já tem quatro E os outros primos Vai classificar quatro E se classifica quatro É bom que tem mais jogo Tem mais jogo, todo mundo joga Era bom que daqui pode ser seis Porque tem vinte Mas de repente pode ser mais quatro Entendeu? Até um menino me ligou dizendo que vinha dois de Capela Mas não confirmado Tem a base nova também Ficado e se viu hoje É, o Inveca O Inveca Dois Dois O Inveca e o Santa Cruz O que o Orlando sempre confirmou? Não O Orlando e o Santa Cruz Fez o... O Caçossá Fez tudo o que ia fazer na seleção O Orlando e o Santana O da Chibab, né? É. Não lhe conta nada. É o que vai ser a gente. É melhor que não diga a casa aqui. É o que vai ser a gente. É o que vai ser a gente. Mas junto aí, quando eu firmar a gestação, eles vão pedir aí. É só entender a cara de que o Guiará vai vir alguém. É bom que eu não tenho o último. É mais que ela vai ser aqui. Já, sabe? Ficou definido para a comissão. A organizadora está ouvindo vocês. Sábado, fim, segunda, três. Ele é de gráfico. Sai do sim. Preto de financeiro foi ele. O grupo com o pica. O preto é o de gráfico, Flamengo. O vereador da raiz. O grupo com ele. E o outro eu acho que é só prova. O velho tem de preto razoado. O de bado, a turma de velho. Se de cinco classificar quatro, um tenta. E aí, é bom que seja seis. Porque com seis, tem cinco jogos. Até você perder as três primeiras, tem chance. Jogando duas, tem chance. Uma vitória ainda pode passar. Entendeu? Entendeu? É. A parte que a gente tem que ouvir aí agora. Tirar água. Uma jovem, até homem de base. Tem que ter um goleiro base? Ou... Não, essa chave... Agora... Eu precisava... Vocês... É... Agora vocês tem condições aqui. Quem vocês identificam aqui como equipa de foco? Quem nãoивал? Não, essas coisas assim. Tá tipo de holiness? Tá tudo bonitinho? Não sei ainda. Por favor,irtão igual Não sei quem é né. Costas. Olha... É melhor você dizer assim, está ali, lá só vem uns 5-1, para os velhos não. Rodrigo vai velho, Rodrigo está parecendo um velho, mas Rodrigo não é velho, Rodrigo é 5-1. Vamos dirigir esse sorteio aqui, uma ideia. A comissão está no regulamento, porque a comissão é quem vai dirigir a informação, mas é bom escutar, entendeu? Eu vou considerar o Vitória de Glória um Cabeça de Chave, certo? Eu vou considerar aqui o time de São Mateus, que é um time muito forte, um Cabeça de Chave. Dessa região aqui do São Francisco, dessa região. Muita área forte, veio, galhada. É, o time aqui da banca. O que é o time? É bom você analisar no período da divisão. É. Não, meu time é forte. Qual é o time ali aqui da banca que está em evidência hoje? É o seu? Qual é o nome do time? É, então é só o povo. É, agora é jogador. Mulungu. Mulungu é bom. É bom, é bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Só tem um nome sem povo lá. Mulungu. Qual é o time bom aqui do Baixão Francisco? Beira, Amparo. Amparo. Amparo é forte. Amparo é forte. Amparo, Malhada também. Amparo é bom. É Malhada. É Malhada. É bom, né? É bom. São vizinhos, são municípios vizinhos Malhada Estou aqui dirigindo É Malhada Doutor ou é Malhada Doutor? Não, mas já confirmado É só óbvio Amparo É Amparo aqui de São Francisco Vou colocar Muribeca Muribeca é só um time Tem um pouco doado Cidadrude 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 Vizgueira Vou colocar em chave diferente É É Veja só Já botei aqui na chave São Mateus e Malhada Doutor Dois times considerados razoáveis Na mesma chave Muribeca é Muribeca é Um na mesma chave Dois times consideráveis Tem um novo coiá que tá bom É 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 Vocês conhecem times aqui, por exemplo, aqui de Gararu, que é fora, não tem alguém de Gararu aqui. Gararu tem São Mateus. Outro time de Gararu, que é considerado um time bom. É, em Juá, de Lagoa Primeira. É? Bota aqui. Deve pegar jogador do outro lado, de Lagoa Primeira, sempre pega. Lagoa Primeira, de Gararu, está na chave do Amparo de Garzé. Esse pireira também não é fraco. O visgueiro, o gulho aqui da banca, o botaco, chimarra, que é fora. São Mateus já está da mesma chave. Chimarra. É. São Mateus, camarada dos dois, um outro time aí, fortalecer esse grupo. E esses que não vieram, tem corda-folha, corda-folha, o Dom Sérgio. Dom Sérgio. Quem vem de corda-folha? Quem vem de corda-folha? Quem vem de corda-folha? Quem vem de corda-folha? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Quando está, está no regulamento aqui, o avivar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.